Em 1991, inicia a história de uma cooperativa que representa muito mais do que a soma de esforços. É a união de sonhos que se transformam todos os dias. Há 30 anos, os agricultores e pecuaristas viviam uma realidade que não os animava a permanecer na atividade rural, trazendo como consequência o êxodo rural. Principalmente em relação aos produtores de leite, não havia assistência técnica nas propriedades, havia dificuldade na comercialização dos produtos, na aquisição dos insumos e entrega da produção. Esta realidade foi o que impulsionou aquele grupo de produtores rurais a unirem-se com o objetivo de possibilitar melhores condições de vida a todos. Desde o início, a CooperJab tem como propósito oferecer condições aos associados para terem seu sustento, permanecerem nas propriedades, dar suporte aos agropecuaristas, facilitar a comercialização dos produtos e, principalmente, terem assistência técnica. E aí teve uma época de muita dificuldade, aí um período muito difícil para as pessoas acreditar que era possível, num município pequeno, que nem o município de Jaupiticaba, 4.200, 4.300 habitantes, criar uma empresa, criar uma cooperativa que desse sustentação e pudesse ser viável. Sem nem um centavo no bolso, apenas com a vontade dos produtores de ter algo que desse sustentação à propriedade deles e facilitasse, principalmente, a produção. Aos poucos, os objetivos foram sendo alcançados. Para o desenvolvimento da pecuária leiteira, logo no início, a Cooperjab atuou na compra de leite dos produtores, pagando sempre um preço justo e oferecendo a eles toda a assistência técnica que necessitavam, destacando-se investimentos para o melhoramento genético do rebanho. Na atividade agrícola, apoiamos desde o plantio até a colheita, oferecendo assistência técnica com ótimos profissionais e tendo sempre à disposição insumos de qualidade. Hoje, nossa sede administrativa está localizada na Rua Padre Guilherme Huertz, um terreno que totaliza 2.275 metros em uma edificação com 964,5 metros quadrados, contemplando setores de administração e controles, vendas de insumos, faturamento de grãos, departamento técnico, supermercado e loja agropecuária. O Complexo Unidade de Recebimento, localizado no quilômetro 3 da RS-323, conta com uma área com mais de 26 mil metros quadrados, contemplando seis silos metálicos, balança rodoviária, escritório, oito moedas de alvenaria, tombador hidráulico para descarga de grãos e armazém com 1.633 metros quadrados. Em anexo, na mesma localidade, temos a fábrica de ração. Destaca-se também a usina de energia solar, para geração de energia elétrica com potência de 35 mil quilowatts. Em 2014, adquirimos uma área de terra com 2,5 hectares coberta com plantação de eucalipto. Investimentos feitos ao longo do tempo provém em sua totalidade recursos originados das obras de cada exercício. O esforço em fazer uma gestão de qualidade possibilitou resultados positivos e, nesses últimos cinco anos, mais de 1 milhão e 350 mil reais foram distribuídos e capitalizados entre os associados da cooperativa. Mas as conquistas não são apenas em estrutura, pois queremos que os nossos associados e a comunidade também se desenvolvam. Por isso, investimos permanentemente em capacitações, através de dias de campo, palestras e encontros técnicos. Assim, os produtores têm acesso às tecnologias que contribuem para alcançar melhores resultados nas suas propriedades. A CooperJave também é parceira da comunidade, participando e promovendo várias ações sociais, como o programa A União Faz a Vida, eventos do Dia da Mulher e, além de contribuir com a doação de recursos para a Associação Hospitalar Santa Rita. Alicerçados em valores como igualdade, honestidade e compromisso com a solidez, somos uma cooperativa forte, comprometida com você, associado, que possibilitará que continuemos crescendo e promovendo o desenvolvimento por muitos anos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto